Oi rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do Call of Duty Warzone 2.0 rapaziada E hoje vai ser a primeira vez que eu vou jogar sozinho solo Vai ser a primeira vez rapaziada, eu sou noob, já vou adiantando pra vocês que eu sou muito noob Eu tô pegando a manha agora do jogo, entendeu? Tô entendendo como que funciona o jogo agora, então vocês não vem querer encher meu saco não aí Cobrando pra mim ser bom, que eu não sou bom não cara Rapaziada, é muita pessoa numa partida só rapaziada, vocês não tem noção, muita pessoa velho Palvoroço velho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ganhar rapaziada Vamos ficar aí pelo menos entre os 50 Ó, não sendo o primeiro morrendo, o primeiro já tá bom demais Não morrendo o primeiro que os outros já tá bom demais, entendeu? Será que a luz apagada fica melhor pra vocês? O que vocês acham? Tinha apagado hein, sei lá o que vocês acham Vambora, vambora, vambora rapaz, vambora rapaz, vambora rapaz Vambora sim, bora sim, bora mano Opa, coisa boa, isso aqui é o começo, é o lobby, é o lobby aqui É o lobby do lobby Confira suas armas e equipamentos, aguardamos a mobilização Vambora rapaz Opa Ixi, caí do alto Vambora, vambora, ninguém por aqui Bora cara, bora Aí cara, sempre abre esse trem velho Eu sou noob cara, quero acertar um cara que tá lá em cima Ninguém lá em cima Chega de treinamento, agora enfrentamos o inimigo de verdade Só treinamento rapaziada, só pra ver se eu acertava o cara lá Mas eu sou bem ruim, não acertei não Agora é pra valer Coé, coé, coé Coé, coé Tô sozinho, olha Poxa, rapaziada Cara, eu sou, vou pular aleatoriamente rapaziada Que eu não conheço o mapa, entendeu Não conheço o mapa, vou pular aleatoriamente Deixa eu ver Olha o tangente pulando, olha lá Olha o tangente Olha o tanto de gente Olha o tangente que é indo lá, ó Ixi Vou pular logo Ó rapaziada, eu vou Não sei onde eu caio, cara Vou cair meio longe pra me Me equipar, cara Porque Eu sou ruim, tá ligado Então eu tenho que me equipar O objetivo primário é eliminar todos os alvos Que merda Peguei uma sniper Vamos lá rapaziada, vamos lá Na calma, na calma Tem que lutear, tem que lutear Tem que jogar certo Botar uma Peguei um trem aqui, ó Tem que ficar esperto com o barulho também, rapaziada Tem que achar outra arma melhorzinha Tô só com uma Opa Ó, vou jogar uma mina aqui Nem sei o que eu joguei no chão Mas eu joguei um trem, mano Ataque de morteiro Tem um macaque aqui Que trem é aquele Tá, cara Vamos lá, vamos lá Eu botei um trem no chão, né Que eu não sei O que que eu coloquei Explodiu Bora indo Cara Ah, é serra Agora eu descobri qual que escorrega Maluco de carro Maluco de carro Maluco de carro passou, hein Ih, não vou conseguir fechar esse negócio a tempo aí, ó Essa missão que eu peguei a tempo aí Não consegui não Vambora, vambora Opa Cara de carro ali, ó Vários fósseis confirmados Os locais estão no seu mapa Cara, eu tô enxergando ninguém, véi Tô ouvindo bala Esse cara Esse cara que tá marcado no meu mapa aí é uma pessoa, hein E aí, fica aqui Que eu vou ver se eu vejo alguém passando por aqui, hein, rapaziada Pra me sacar a bala Tem sniper também, ó Bora nadar, bora nadar Bora nadar, rapaz Bora nadar O contrato falhou Tempo acabou Tô ouvindo bala Tô ouvindo bala Tem alguém de carro Passou Desceu Desceu aqui, ó Tem alguém por aqui Tô vendo esse cara, véi Cadê esse cara? Acho que eu vi alguém lá em cima, hein Puta que pariu Eu tinha visto alguém lá em cima Ele tava marcando lá, ó Falei que eu tinha visto alguém lá em cima Ó, ó Vila da mãe Sabia que eu tinha visto alguém, cara Sabia que eu tinha visto alguém Vai ser, rapaziada Vivendo é aprendendo, né Negócio é você sair rushando Porque rushando que você ganha mesmo, tá ligado? Ó os caras lá Os caras do lugar lá Tipo, mano Fiquei bolado agora, hein, cara Pelo amor de Deus, véi Ah, não, véi Perdi pro primeiro que eu rushei, véi Minha primeira vez lutando sozinho, rapaziada Primeira vez jogando sozinho E aí, maluco Qual foi? Se não foi com a minha cara Não, você fala, cara Se não foi com a minha cara Você fala, você entendeu? Se não foi com a minha cara Você fala Se vai nós dois Eu vou meter a mão de você, cara Eu vou meter a mão de você, cara Você sai perto de mim Que eu tô estressado com você Você entendeu, cara? Você sai perto de mim Que eu tô estressado com você O maluco Seu maluco Isso que você é, cara Você é um maluco Seu maluco Tudo bem, meu Deus Tudo bem, meu Deus Eu vou meter a mão de você Ah, cala a boca O cara é de outro país Eu tô deixando o saco do cara Esquerda, direita, esquerda, direita Eu tô te abertando Ah, mano, meu Deus Acabou Deixa eu ver a roupa O cara Melhor que o pau feio Cadê os cara, velho? já foi o rapaziada matei os dois que que é isso me tem no me dei me tem rapaz e me tem imitando rapaz e tem imitando cai aqui em cima não sei porquê embaixo tem alguma coisa cadê inimigo descendo inimigo descendo quero ver não tá esse inimigo aqui rapaziada matei dois eu não sou tão ruim não hein só meio ruim só ai 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 bateu o cara lá bateu o cara rapaziada puta que pariu eu tô bom para caralho pô coitado do cara velho o cara morreu de vacilo tô nem aí problema dele ninguém mandou ele morrer o país na época é bom eu achei que era mais ruim bom saber quando eu não sou tão ruim assim né opa essa daqui é boa opa essa é melhor ainda tá louco ó ó hahaha essa ali é zica hein mano ixi você é louco colocar minha arma boa por aquela pistolita agora vem maluco vem com essas paradas muito louco aqui velho tô de drone também rapaz tem negócio de carro aqui tô ouvindo bala velho eu sou muito cabreiro velho não tem como jogar esse jogo sozinho não sou cabreiro demais cara eu vou ficar moca não fica andando não opa passou maluco de carro ali hein cara esse é carrinho mano opa aqui tem como subir puta porra eita carai que é isso você é louco é assustei velho vou subir aqui em cima mano melhor no alto aqui embaixo né sou besta ou pior no alto também não sei depende né não tem como subir mais não velho deixa eu ver se eu joguei daqui para me acertar ele agora agora ninguém e agora vai fechar aqui tem que vazar para lá vem um cara lá em cima o cara de helicóptero aí aí ele vai pular aqui caralho e ele pôde helicóptero chegando o cara pôde helicóptero rapaziada se ele pulou ele vai vim ele pôde helicóptero ele vai vim ele vai vim você quer ouvir mano o cara tava de helicóptero ele pulou do helicóptero ou Zé Carrinho aí ó Zé Carrinho vem aqui eu sapeque ele vai vim aqui ó Zé Carrinho Zé Carrinho Zé Carrinho Zé Carrinho vai vim rapaziada tô ficando sem bala cara tô sem bala o cara de helicóptero aqui ó o cara tá me caçando ai puta que pariu preciso de bala preciso de bala preciso de bala tá fechando a zona tô precisando de bala tô precisando de bala e tem o cara lá embaixo tem o cara lá embaixo daqui eu vi tô sem bala rapaziada eu tô sem bala rapaziada tô sem bala fodeu para mim cara eu tô sem bala velho para você pegar bala dessa arma velha cara tá fechando a zona roupa tá fechando o cara por aqui que eu não estou ligado cara que merda rapaziada a noite que eu tô no meio do nada fazendo nada vou sair daqui mano preciso pegar bala preciso pegar bala tem que vazar eu preciso de bala velho vou olhar com a bala dessa arma aqui também eu tô lascado cadê velho não tem bala mano você é louco como não cadê um cara tá aqui ó o gás velho o carro tá longe mano subir aqui cara e eu velho e eu tô correndo tô conseguindo e agora cara cara eu tô correndo ué velho tava correndo cara eu tava correndo mas não corria rápido esse trem velho meu deus mas foi bem rapaziada para falar a verdade eu fui bem jogar sozinho pela primeira vez assim até que matei uns maluca aí entendeu eu não fui tão ruim não mano falando a verdade mais uma só para só para fechar jogar sozinho se libera um monte de coisa velho eu vou jogar sozinho se liberar um par de trem que a arma é que tô liberando pistola arma fuzil sniper é que é isso porque eu joguei sozinho uma vez já liberei tudo esses trem é oxi tá louco você é doido cachorro belga falar para que isso velho tanto de arma que eu que eu já liberei jogando sozinho uma vez ó ó cachorro louco quantos três e que eu ganhei um pelo menos cadê nenhum velho tá de sacanagem tá vou mais uma vez só aqui só para ver se nós é bom mesmo se embora rapaz vamos embora vamos embora rapaz vamos embora trocar tem como não quero essa arma não tem faca também uma pistola pistola uma bazuca não é verdade uma bazuca é melhor se para uma bazuca legal e se eu vou de bazuca ficar com a bazuca mesmo armamento tem alguma coisa para arrumar assinar lente ou para arrumar lente ainda não é boca mas cabo já tá pronto se não tinha para arrumar eu já arrumei isso aqui tem para arrumar alguma coisa acho que não porque eu nunca nem joguei ea deve ser esse adesivo esse estranho ó ó de ouro você é louco eu mantenho jogar demais bater estranho de ouro em meu Deus do céu tá maluco aí rapaziada aumentando a partida mais uma vez aí hein marcando presença rapaz detonando rapaz detonando vambora rapaz vambora vambora que eu tô inspirado maluco vambora que eu tô inspirado eu matei três eu acho na última partida aí eu acho três quatro não sei não lembro já matei que tanto que eu nem lembro vambora rapaziada vambora 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 começando aqui novamente daqui primeiro é só trem depois que vai pô depois que cai do avião rapaziada equivale é direto na água é direto na água e não usar paraquedas a uso paraquedas sozinho velho tá louco o soldado inimigo chegando ó o maluco aqui ó foi de base ó ó ó os cara lá velho tá maluco rapaz eu acertei um cara mocadão na água lá mas falar para você tá de sacanagem agora tá valendo e agora tá valendo a tomar banho maluco se prepara 5 segundos o vasco vambora 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 cair dentro da zona né cara eu sou muito ruim rapaziada dá para mim gravar os locais eu sou ruim demais para a ver eu tô gente pulando que é lindo demais de se vê lá eu vou pular eu vou pular lá naquela cidade acho que eu vou lá lá naquela cidade aqui ó que eu tava opa arma 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 bora vambora vambora agora sim rapaziada ó mantendo sempre a cautela economizando bala que bala eu passei sufoco cara de bala hein mas é isso foi por causa de bala mano ó tem coisa aqui que é isso aqui c4 rapaz tem que eu saber usar esse trem mano o país na perma é mais ruim que é melhor que isso aqui é fuzil fuzil né sniper não dá para que bota uma sniper né rapaziada cara eu não gosto de camperar não sair daqui não gosto de camperar não sou camperador barulho de caixa aqui a caixa aqui eu tô ouvindo barulho de de caixa tomar banho granada eu tenho que usar essas coisas cara na hora da educação esqueço bala deixa eu ver se tem alguém por perto rapaziada ó opa tiro e eu ver se não tem ninguém por aqui é deixa eu ver roupa para cá deve ser por aqui ó deixa eu ver não opa o trem tá ferro rapaziada vai vai ter morte por ali em que eu ficar de olho aqui e se eu ver passando lá ó passou um trem eu hein surgiu um trem ali tá louco é vou ter meu redor aqui ó rapaz é um trem passando aí eu vou ficar um pouco mocado aqui que os malucos vai se morrendo aí eu vou vivendo né sou besta não sou maluco né não sei que eu tô uma bala bem tomada daqui eu tô lascado cara não tô vendo ninguém veio aqui que esse forte velho até agora eu não sei helicóptero se esforço opa bala o que que eles caram ali velho esses helicóptero voando velho não sei se é inimigo não sei o que que é sei que eu sou mais bala ou eu não tô campeão não só todo um tempinho pessoal começar a sair parar de campeão sabe mas eu tô campeão não e tem 110 pessoa viva ainda deixe morrendo um pouquinho é verdade não tô com pressa mesmo aí esquadrão inimigo me caçando mano tô me caçando gente tô me caçando ficar aqui ó desse cara vir eu vou ouvir ele vindo pegar outra arma aqui ó se ele vir a prova na verdade eu só ficar de boa aqui vou colocar aqui não sou besta né vai se alguém lá tá na montanha me ver calma rapaziada tô com pressão deixa o cara vir tá me caçando deixa vir aquele negocinho ali velho aquela barrinha será que mostra ele tá perto ou longe tem mosca aqui é tá louco que alguém me caçando velho eu não sou canso tô campeão não velho eu não sou noob não é porque eu só tô esperando o cara chegar perto de mim para mim sapecar ele né sou besta que ele tá me caçando eu vou correr vou nada aqui aqui mesmo ele foi homem ele vem foto só um minutinho e meio tá tranquilo a zona tá fechando o papo aqui ó rapaziada tem só 50 segundos para esse cara me achar eu tô mocado mas é só para ter certeza eu vou ficar mocado mesmo entendeu e os caras tá sapecando ali mano você é louco calma primeira vez que eu jogo sozinho rapaziada calma calma tô nervoso esse cara deve tá por perto rapaziada ou não não sei se ele tá por perto longe eu não sei como saber esse cara não vai achar não mano eu acho que ele não me acha não hein o inimigo perdeu seu rastro tá seguro cara não me achou não maluco me respeita rapaz tá achando que aqui agora é minha base mó que minha base que agora minha base maluco minha base negócio é ficar mocada aqui entendeu é isso aí mesmo negócio ficar mocada aqui e criar uma base aqui só eu vou ficar aqui ninguém mais capricho opa ouvir tiro aí eu tô fazendo um barulho daquela lona velha ali tomar banho cara tem ninguém aqui não é tô querendo opa opa desce e qual barulho que faz velho tá maluco colocar lá embaixo cadê o cara velho o cara que tava livre aí cadê o cara que tava ali segreta rapaziada outro rocher esse aqui não vou roxar não falar o cara lá ó eu vi o cara pulando rapaz eu vi o cara pulando ninguém ali bom mesmo os cara tá tudo com medo de mim a cara passou lá ó opa o cara passou de novo velho não tá vendo tá de sacanagem cara eu queria ter aqueles negócio velho que você vê o inimigo não tem a não cara eu já enjujei de ficar aqui mas eu tô com medo de sair daqui velho eu tô com medo de sair daqui dá ruim para mim velho eu acho que se eu ficar aqui mais gente morre eu tenho mais chance de ganhar em helicóptero opa trem que aquele helicóptero soldado inimigo chega opa ali ó maluco ali ó o cara se jogou quem foi ali tem um cara ali velho cadê o cara que tava ali velho cadê o cara que tava ali velho atrás por perto nova zona segura localizar o pava de gente para cá vou ficar aqui não sou besta tô na zona tô bem tô zen chuchu chuchu beleza ai 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 e rapaziada acho que lascou agora e agora eu morri porque eu tomei o tiro não sei da onde velho eu me reanimei cara que bom tomei tiro da onde velho ficar esperto viu só gente não pode ficar camperando se eu tomar tiro você nem sabe da onde entendeu tomei tiro não sei da onde velho o opa o cara ali me agradece depois matei rapaz aqui é o bonde da camperagem morô trota aqui é o cara de campera morô ninguém campera mais que eu não esse morro aqui é meu daqui é minha quebrada trota campera aqui não opa tem gente vir né opa barulho lá o cara lá ó é boot é eu hein cara parece boot acho que é boot vou gastar a bala com esses boot não velho tá louco perdi o cara de carrinha lá ó salve 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 tem um cara aqui perto salve 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 e qual foi meu tudo cachorro latina e velho cachorro latina e cara e aí trota coloca aqui coloca aqui coloca aqui fica ou seu sem vergonha você colar comigo cara o de bola em o para direito cara tá falando enrolada aí tá tá louco Cadê tu? Vem cá que eu vou meter a mão de sua cara. Cadê você? Vem cá que eu vou meter a mão de sua cara, maluco. É você, né, seu palhaço. É você, né? Ei, viado, eu vou machucar você, ouviu? Você não mexe comigo não, cara, que eu não tenho paciência não. Eu vou matar você, cara. Eu tô falando a verdade. Você não... mimar... p***. Esse barueira aí, cara. Essa barueira aí. Tô obrigado por ter ouvido esse barulho, não. Vambora, vambora. Goulart. Esquerda ou direita, cara. Vambora. Vagabundo. O que foi? É isso. É isso, cara. É nóis. Tamo junto, cara. Não consegui matar a gente. Eu matei o maluco, cara. Rapaziada, tão voltando, hein? Tão voltando. Aquele pique, mano. Voltei com uma doze, é? Eu, hein? Ó, dá uma pausa aqui. Deixa eu respirar. Voltei, mano. Voltei. 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 Tem caixa aqui, velho. Lá embaixo. Tem caixa aqui. Gato chegando. Nova zona segura localizada. Cheguei. Tô com uma doze também. Deu um tiro. Vacilei. Acho que eu já vou. Não tá perdendo tempo, não. Olha só essa lixaiada. Eu, hein? Tá louca. Só faltam vinte e cinco. Eca, velho. Entrando essa água suja aqui, de porqueira. Deixa eu ficar deitado aqui, ó. Você tá perdendo terreno. Quem vê, eu vou só pecar, hein? Aí, o meu, rapaz. Moco mesmo. Tô nem aí. Não quero saber, não. Moco, mocando. O cara vim aqui, ó. Tomou. Deixa eu ver se tem alguém ali. Cara, tem de vinte e duas pessoas, velho. Dá de eu ficar mocado aqui, né? E matar todo mundo. Dá não? Tô de doze ainda. Tem alguém perto. Tem alguém perto. Tá ouvindo o cara? Tem gás perto de você. Zona segura realocada. Tem gente atirando na água, velho. Ai! Tinha vinte e cinco restantes. Cara! O inimigo levou essa. Meu Deus, o cara deu tiro na minha cabeça lá. Que bala, hein? Que bala, hein? Você é louco, rapaziada? Falo nada. Então essa aqui foi a minha primeira vez jogando... Isso aqui foi a minha primeira vez, rapaziada. Jogando Call of Duty Warzone 2.0 sozinha, hein, rapaziada. Foi a minha primeira vez. Eu peguei uma par de trem. Ok? Que alboинки... Um time de ficar espaigήσou o mais? Um time de ficar imposto bem, só para ser... Moto aqui. Tito que... São 1000 saltos. Tico-Tico! 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 Todo mundo todo todo todo. Tico-Tico! infinity pagar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho